O curso que eu queria fazer universitário, tive a oportunidade agora de fazer mestrado, de fazer doutorado e hoje como pai eu sei da importância que é a formação superior para os nossos filhos. O desenvolvimento da nossa cidade, a Chias hoje é uma cidade turística, mas principalmente é uma cidade educacional, é uma cidade universitária. Para vocês terem noção, nós temos mais de 10 mil alunos fazendo as mais diversas universidades que existem em Caxias. E aí o prefeito Fábio, quando assumiu a prefeitura, quatro anos atrás, ele nos ensinou a sonhar, ele nos ensinou a querer fazer cada vez mais pelo povo da nossa cidade. E o Prouni Municipal, que é um projeto inédito no Nordeste e é inédito no Brasil na doação de bolsas de estudo para os alunos, pagos pela Prefeitura Municipal de Caxias, foi um sonho. Não um sonho do vereador Mora Assunção, mas foi um sonho do prefeito Fábio Gentil, foi um sonho da Amanda que, vamos dizer assim, me ajudou bastante, foi um sonho da professora Nassélia que comprou essa ideia, foi um sonho do vereador Teó do Anagão, que nos ajudou na construção também das diretrizes orçamentárias para que esse projeto pudesse ser colocado em prática. Projeto esse que seria feito ainda no ano de 2020.